Fabiano Tailandense Produções Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Fabiano Tailandense Produções